Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Eu sou a prof. Roberta Fabiana, educadora há mais de 25 anos e decidi criar aqui este canal para compartilhar dicas, ideias e vivências com você, com muito carinho. E na dica de hoje, eu estou trazendo aquele vídeo que vocês amam, que são as dinâmicas e atividades volta às aulas. Mas também quero te fazer um convite e não aceito não. Então, teremos a nossa primeira live do canal agora de 2022. Essa live acontecerá agora quarta-feira, dia 13 de janeiro, às 20 horas. Gente, vou ficar aguardando vocês porque nesta live eu estou trazendo uma surpresa incrível para compartilhar com você. Então, seu encontro está marcadinho aqui comigo no dia 13 de janeiro, quarta-feira, às 20 horas, 8 horas da noite. Encontro marcado. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa dinâmica. E a dinâmica de hoje, gente, está simplesmente incrível. Olha só que coisa fofa, olha que painel gracioso. Então, a dinâmica de hoje é a dinâmica da janelinha secreta. Tem como objetivo trabalhar aí com as crianças, a socialização. Sabe aquela dinâmica em que você, professora, que está aí louca para começar aí o ano letivo com sua salinha. E você está buscando uma dinâmica em que você precise aí, olha, já no primeiro dia de aula, conhecer as dores, os gostos, os desejos, as dificuldades de suas crianças. Então, não há nada melhor do que começar o primeiro dia de aula com essa dinâmica, a dinâmica da janelinha secreta. E como que você vai trabalhar? Vou te dizer, só que você precisa ficar até o finalzinho desse vídeo comigo. Então, antes de iniciarmos aí a dinâmica da janelinha secreta, eu já vou pedir que você não esqueça, se você ainda não é inscrito aqui no canal. Gente, se inscreve aqui no canal, que o ano de 2022 está chegando com muita novidade aqui para vocês. Se inscreve no canal, faz aí o teu comentário, dá aí o seu joinha, que é bem importante para mim, você vai estar me ajudando aqui no canal para que eu continue aqui trazendo essas ideias. Não esquece também de assinar aqui o sininho, porque só assim vocês saberão quando tem vídeo novo no canal. Não esquece também de compartilhar aqui, olha, esse vídeo nas redes sociais com as amigas para que elas também possam estar realizando aí com suas crianças, que eu tenho certeza que vocês irão amar esta dinâmica. Então, vamos agora para os recursos. Quem gosta de trabalhar o lúdico está aqui. Vocês sabem que eu sou uma apaixonada pela ludicidade. E trabalhar, começar o primeiro dia de aula com as crianças, volta às aulas através do brincar. Isso é fantástico, gente. Então, vamos lá. O que você precisará? Já no seu painel, ou no seu quadro, na sua lousa, enfim, onde você quiser realizar aqui esta dinâmica com as crianças, você precisará apenas de... Olha só. Eu utilizei aqui, não é? Para fazer as janelinhas, eu utilizei aqui o papelzinho, não é? Marrom, para dar aquela ideia, né? De janelinha de madeira. E também utilizei aqui papéis coloridos. Para fazer a janelinha, para ficar assim, olha, a janelinha, abrir e fechar. Olha só, gente. Eu sempre trago recursos práticos para vocês, mas que tem um significado muito incrível. Então, vamos lá. Dobrei aqui o papelzinho, olha. Então, digamos que uma folhinha de A4, você dobrou, dobrou de novo aí, ao meio. E a janelinha seria isso aqui só, tá vendo? Então, você dobra aqui a janelinha dentro da janelinha. Você vai estar colocando aqui, não é? As mensagens secretas que nós iremos trabalhar o quê? Perguntas que são de vivências das crianças. Tudo aquilo que a criança está vivenciando em casa. Hoje, a criança está, não é? Direto ali no celular, em contato ali com a internet, assistindo aí cada vez mais, não é? As redes sociais. E aí, a ideia é que você trabalhe com as crianças na janelinha secreta. Tudo aquilo que são de vivências das crianças, que estão na atualidade dessas crianças. E aí, através dessa dinâmica, você vai conhecer aí o que a criança gosta, o que a criança não gosta. Quais são seus medos, suas dores, através apenas de uma dinâmica. E o bom é que nessa dinâmica, você ainda vai trabalhar o nome, porque no primeiro dia de aula, isso é importantíssimo, que as crianças se socializem umas com as outras. E aí, você já vai preparar a sua janelinha. Cada janelinha vai ter o nome da sua criança. Então, aqui eu confeccionei só oito janelinhas, mas você aí vai confeccionar o número de janelinha, de acordo com a quantidade de crianças. Essa dinâmica, ela pode ser feita com os alunos, do infantil e também do fundamental. Você vai mudando aí as dicas, as perguntas, de acordo com a série. Então, para ficar bem alegre, criança gosta de cores que chamem a atenção da sua criança, você... Eu confeccionei aqui, olha, estrelas coloridas, coloquei aqui o rostinho da menina e do menino, para ficar bem fofinho aí o painel, e para chamar, e para que as crianças já se sintam acolhidas no primeiro dia de aula. Chega, vê aí, olha, um cartaz, um painel desse, já chama a atenção da criança, a criança já se sente alegre. E aí, como que você vai fazer? Você vai dizer que a prof vai fazer uma brincadeira, que a brincadeira é a brincadeira da janelinha secreta. Por trás de cada janelinha, não é? Já tem uma pergunta para cada aluno. E aí, você já vai observar, nesse momento, qual é a criança que vai identificar o seu nome. E aí, todas as vezes que você chamar o nome da criança, as outras crianças já vão conhecendo, já vão identificando o nome dos colegas. Olha que legal para o primeiro dia de aula, gente. Fora o que tem por trás das janelinhas, que também é fantástico. Então, vamos lá. Através de cada pergunta, de cada pergunta, perdão, cada criança vai estar interagindo com as outras. Porque você vai fazer uma pergunta para uma criança, digamos que, vamos lá, aqui tem o nome do Lucas, não é? Digamos que você tem sua criança aí, Lucas, vamos começar por vocês. Quem é o Lucas? Aí, o Lucas vai levantar a mãozinha, e todas as crianças já vão saber que aquela criança se chama Lucas. Então, vamos lá. Quem é o Lucas? Olha só, a sua janelinha secreta tem uma pergunta para você, Lucas. Vamos saber quem é que quer saber qual é a perguntinha da janelinha secreta. As crianças vão estar dizendo que querem saber. Então, vamos lá. Nesse momento, você já vai observar qual é aquela criança que é tímida, qual é aquela criança que gosta mesmo, que fala alto. Eu, profe! Então, vamos lá. Então, na janelinha de Lucas, tem assim, olha. Qual o seu filme preferido? Olha, Lucas. Qual é o seu filme preferido? Aí, Lucas vai estar dizendo qual é o filme preferido dele, e você vai fazer a pergunta para a salinha toda. E aí, e o seu filme? Aí, você começa a perguntar às outras crianças. E o seu? Vamos lá, Júlia. E qual é o seu filme? E aí, todas as crianças vão estar interagindo, vão observar, não é? Que algumas crianças falaram o mesmo filme. Isso é maravilhoso, gente. Para a socialização ali das crianças. Para o primeiro dia de aula, isso é muito bom. Entre professor e alunos, e entre os próprios alunos, a própria socialização ali das crianças. Isso é maravilhoso. Então, vamos lá. Vamos agora para a próxima janelinha. Olha agora, prof. Vai abrir a janelinha da Bruna. Quem é Bruna? É Bruna. Levantou o dedinho, não é? Todas as crianças vão olhar para a Bruna e já vai saber que aquele é o nome da coleguinha de sala. Então, vamos lá. Abriu. E aí, a janelinha secreta está perguntando para a Bruna o seu maior medo. O seu maior medo é de... De que, Bruna? E Bruna vai falar de quem é que ela tem medo. E aí, você vai interagir com as outras crianças e vai estar perguntando para as outras crianças. E você, qual é o seu medo? E você tem medo de quê? E aí, você vai conhecendo já aí suas crianças nesse primeiro dia de aula. E não parou por aí, não. Tem muita coisa. Aqui, eu coloquei oito dicas. Mas, está aqui na descrição do vídeo. Eu vou colocar bem mais dicas para você poder trabalhar aí com sua turminha. Se sua turminha for turminha grande, tem mais dicas para você aqui na descrição do vídeo. Então, vamos para mais uma, não é? Digamos aqui. Agora é a sua vez, Júlia. O que a janelinha secreta está perguntando para a Júlia? Essa é boa. Então, vamos lá. Júlia, seu super-herói preferido é... Eita, que essa é a pergunta aí. Eles amam. E aí, você vai observar também que vários preferem aquele mesmo super-herói. E as crianças vão interagir aí uma com a outra nesse momento. Cada uma vai estar falando aí do seu super-herói. E você, nesse momento, dessa pergunta da janelinha secreta, você pode aproveitar para dizer para eles que eles também podem ser super-heróis durante todo o ano letivo. De que maneira vocês podem ser super-herói? E aí, você já vai conversar sobre o comportamento, sobre a letrinha, sobre as atividades. Vai conversar com a criança, dizer que cada vez que elas realizam as atividades, que cada vez que elas vão para a escola, que elas não faltam aula, elas ganham um ponto. E esse ponto está se referindo ao poder do super-herói. Cada vez que elas ganham um ponto, o super-herói vai ficar mais forte. Olha que legal! Vamos para mais uma. Então, vamos abrir agora a janelinha do Enzo. Abriu a janelinha do Enzo e a janelinha secreta do Enzo diz assim, o que você mais assiste ou joga no seu celular? Tem também uma pergunta antes dessa, que também fala, você já tem um celular? E aí, é o momento de você perguntar às outras crianças, quem é que já tem celular aqui na sala? As crianças vão responder, a maioria vai dizer que sim, tá, gente? Não fiquem surpresos. Então, vamos lá! Quem tem celular? E o que é que é isso? Mais joga ou assiste no celular? E aí, você vai perguntar para as outras crianças também e você vai dando aí, não é? A continuidade dessa dinâmica que é maravilhosa. As outras perguntas estão todas na descrição aqui do vídeo e você vai interagir aí com as crianças, vai fazer aí essa dinâmica com elas, depois vai responder aqui para mim nos comentários como foi. Você também pode aí, se quando você fizer, me marca lá no Instagram, Prof. Roberta Fabiana, que eu vou ter o maior prazer de estar ali divulgando ali o seu trabalho, como foi que você fez, não é? E também, não esquece do nosso encontro que é que temos no dia 13 de janeiro, na próxima quarta-feira, a nossa primeira live de 2022 com aquela surpresa incrível para você. Então, não esquece, espero que vocês tenham gostado aqui dessa dinâmica da janelinha secreta. Façam aí com suas crianças que será um sucesso. E se você gostou, não esquece de dar o joinha, de compartilhar, de ativar o sininho. Não esquece de se inscrever. Espero por vocês no próximo vídeo que também vai estar lindo, maravilhoso para você. Beijos!